Galera da TAMI TV, estou aqui com o Mike Pyle, vai enfrentar aí o Ricardo Cachorrão e saber aí como é que está a expectativa dele aí para essa luta. Como você espera para essa luta contra o... Eu espero que o Melo faça o que ele faça em todas as lutas, ele tenta ficar por um pouco de minuto e tentar fazer o jogador. Então, eu não antecipo nada de diferente dele. Então, isso é o que eu espero, ele tenta me levar e usar esse jiu-jitsu. Qual o treinamento da Xtreme Couture? Como vai o treinamento? O treinamento é ótimo, é o melhor. Nós temos alguns dos melhores lutadores do mundo, e nós temos muitos deles, então é bom. Qual o plano dele para essa luta? Qual o seu plano para essa luta? Um pão para o cara. Ele pretende, sabe que o cachorrão é bom de chão, ele pretende lutar no chão com o cachorrão? Você sabe que o Big Dog é muito bom na luta. Você planeja para lutar na luta contra ele ou não? Onde a luta vai, eu luto. Eu não acho que o seu jiu-jitsu é muito mais superior do que o meu. Eu pratico jiu-jitsu há quase 12 anos. Eu não sou um jiu-jitsu ou bons jiu-jitsu. Eu treino com eles sempre. Então, eu tenho certeza que vai ser uma luta difícil, sem dúvida. Mas eu estou preparado para lutar agora. E em caso de vitória, onde ele espera chegar com essa vitória em cima do cachorrão? Onde ele espera chegar na categoria? Então, em caso de vencer essa luta? Eu não sei. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Onde essa luta... Ele deveria me colocar mais perto da luta. Ele deveria me colocar mais perto da luta. Ele deveria me colocar mais perto da luta. E eu não quero falar sobre o Jake Shields. Por que? Porque eu não falo sobre o Jake Shields. Ele não custa-me usar minha energia para falar com ele. Ele não custa-me. Você custa-me a luta. E o parceiro dele de treino, o Max Campbell, vai enfrentar o Diego Sanchez. Ele ganhou essa luta. Ele ganhou essa luta. Ele ganhou essa luta. 100%. Ele ganhou essa luta. O UFC o levou para ganhar. E o Cantlin lhe ganhou. Eu acho que era perto, mas eu acho que o Cantlin ganhou. E... Talvez um dia eu vou pegar essa luta. Eu também vou pegar essa luta. Está aí uma semana da luta. Uma semana para a luta. Anderson e Vitor. Vitor trabalha muito bem aqui. Vitor trabalha muito bem. Eu acho que tem uma boa possibilidade de Vitor ser o campeão. Você acha que é um descanso? Uma decisão? Se Vitor ganha, provavelmente vai ser por descanso. Porque... Vitor trabalha muito bem. E assim é Silva. Mas eu não acho que essa luta vai passar 5 rounds. E o Randy Kutura contra Lioto Machida? Vai ser difícil para o Randy lidar com a velocidade de Machida e o estilo de Karate. Mas o Randy sempre encontra um jeito para ganhar. E... E... Agora... Estamos bem longe da luta. Então... Não sei como isso vai acontecer agora. Mas... Eu sei que vai ser difícil. Vai ser difícil para o Machida e o Randy. Obrigado. Obrigado. E boa sorte na nossa luta contra o Ricardo Almeida. Obrigado. Obrigado.